...de pesquisa, de procura, de solução, que a pessoa acha que é a melhor forma para mudar o mundo. É como se partilhar, fazer uma palestra, fazer aqui uma leitura e partilhando referências do projeto. Nesta palestra vou apresentar um projeto que estou a divulgar desde 2010, do qual denominei o modelo de partida familiar. Trata-se de um novo modelo económico, que tem como objetivo colocar a humanidade a cooperar, em vez de competir. As palavras de modelo económico podem dar a entender que é algo megalómono ou complicado, mas na verdade é algo muito simples. E para começar, vou fazer uma afirmação que poderá ser considerada polémica, e que é a seguinte. A sobrevivência da vasta maioria da humanidade depende de executarmos ou não este modelo específico. E passo a explicar porquê. É bastante comum ouvir dizer ao público em geral, e aos ativistas, que não existe uma única solução, que existem várias, e o que importa é que caminhe na direção correta e que cada um faça o seu melhor no seu campo de atuação. Por outro lado, é frequente ouvir dizer que estão muitos a lutar, mas está cada um no seu galho, que cada um tem o seu projetozinho e que precisavam unir-se para terem força. São duas visões opostas, mas que têm origem no mesmo problema. Agora posso no slide. Minha dois minutos, mas eu ainda passo aos 20. E o problema está descrito nesta frase. Está no slide. Tudo o que o homem não conhece, não existe para ele. O que diz-lhe? Tudo o que o homem não conhece, não existe para ele. Por isso o mundo tem, para cada um, o tamanho que abrange o seu conhecimento. Como todos temos níveis de conhecimento diferentes, temos também diferentes visões do mundo. E eu tive a felicidade de conhecer esta frase na mesma altura em que vi os meus primeiros documentários, entre os quais os documentos artísticos, e que me fizeram perceber que havia mais caminhos para além da esquerda e da direita, apresentados pelos meios de comunicação. E aí eu percebi que antes de agir, o mais importante era obter o máximo de conhecimento, para alargar o meu mundo o máximo possível. Conhecer bem os problemas e conhecer as soluções que as mentes mais brilhantes certamente já deviam ter pensado e defendido. E por isso, durante 3 anos, gastei cerca de 6 horas por dia a conhecer, a ver documentários, a ler livros e a analisar as partilhas de outros ativistas. E é isso que todos devíamos fazer. A união só pode acontecer quando existir uma base de conhecimento comum. Aliás, se todos alargassem o seu conhecimento do máximo possível, a união aconteceria de certeza absoluta. E digo de certeza absoluta, porque todos os conteúdos que analisei até hoje, sem exceção, todas as mentes mais brilhantes, nas mais diversas áreas, chegam todos à mesma conclusão. A humanidade prejudica-se com a competição, a humanidade prospera com a cooperação. Poderia aqui apresentar situações sem fim com essa conclusão, mas partilho apenas as palavras de um cientista bastante conhecido. O que vemos neste exacto momento é a competição, a destruição de múltiplos, as guerras, a luta por sobrevivência, e as pessoas destruindo o planeta para conseguirem alguns pedaços dele. Cada um desses movimentos é destrutivo, não só para o planeta, mas para a civilização humana. Pois a civilização humana prosperará através da cooperação e morrerá através da competição. Se você pensar a partir dessas verdades, você vai acabar chegando na extinção que está diante de nós. Fim de situação. Por isso, a única solução só pode ser aquela que o coloca a humanidade a cooperar. Qualquer solução que não tenha como objetivo colocar todo o planeta a cooperar será sempre uma solução incompleta. E o problema principal das soluções incompletas, para além da sua ineficácia, é que são morosas e tempo é um luxo que não dispõe. Porque, no campo dos problemas, também todos os conteúdos que eu não sei até hoje concordam no mesmo ponto. A atual civilização predador de recursos naturais já entrou na fase do colapso e, portanto, adiziam-se tempos muito perigosos. Claro que todos terminam com a habitual mensagem de esperança, mas neste momento tudo aponta que seja a mesma esperança que tenha o povo mais rico da Alemanha nos comboios e caminhos de Alcespense. Não devemos encarar o futuro com otimismo, nem com pessimismo, mas com realismo. Realismo é conhecer a realidade, alargar ao máximo o nosso conhecimento, conhecer bem como funciona a sociedade e conhecer a história, pois, como dizia Confúcio, se queres prever o futuro, estudo ao passado. Por isso, este único caótico, que aparenta ser tão complicado, tem, quando analisado a fundo, uma única solução muito simples. Este facto facilita muito o nosso trabalho, porque só precisamos de despender tempo a analisar as soluções, seja um plano que tenha como objetivo final colocar toda a humanidade a cooperar. Eu idealizei o modelo de partido familiar, sei que é logo a mim indicado, porque é algo extremamente simples e porque se desenha em projetos cooperativos, que infelizmente já existem por esse mundo fora, já bastante experimentados, e que já afetam positivamente a vida de milhões de pessoas. No fundo, ele apenas pega no cooperativismo do século XX e adapta ao conhecimento do século XXI. O modelo de partido familiar, por definição, é um manual para a construção de uma sociedade que o considere todos os humanos como iguais. Funciona como uma família global, utilizando um modelo económico cooperativo em substituição do atual modelo nocivamente competitivo. É como se dessemos a cada pessoa um manual, com cinco regras muito simples, e que ela deverá tentar executar na sua comunidade. Trata-se de ir criando cooperativas sociais para que todas as relações comerciais da comunidade sejam efetuadas através de um modelo cooperativo familiar, até que toda a comunidade, no fundo, seja uma cooperativa. O planeta é apenas a soma de milhões de comunidades locais. Por isso, quanto mais pessoas executarem o plano na sua comunidade, mais depressa o mundo estará a cooperar. Vou então apresentar as cinco regras e falar um pouco sobre os projetos que já existem e que se baseiam em cada regra. Agora, pera um dia. Precisamos da cadeira. Já agora estamos só a terminar. Mas, como introdução, vou pegar num excerto do documentário Crossroads e fazer minhas as palavras a grandes pensadores e cientistas que em sete minutos resumem muito bem tanto a encruzilhada em que nos encontramos como a solução para sairmos dela. E, por isso, é a melhor introdução que eu já encontrei até hoje para o projeto MCR. Agora, quem é que já viu o documentário Crossroads? Crossroads. Incruzilhada. Ainda bem. Ok. Can we, as a global tribe, can we act together fast enough to be able to change our behavior, collect our behavior fast enough? There is a great potential because it's not that everybody has to change at the same time. What we talk about is a critical mass. You don't know how many people have to change for it to spread. But the fact is that when people begin to think that has an effect on others, it spreads. Scientists at Auburn-Bi have found that when just 10% of the population are deeply committed to an idea, their idea will always be adopted by the majority of the society. Now, what's interesting is their mathematical model shows that it's like a spontaneous leap. That is, below 10%, there is no visible progress. However, above 10%, the idea spreads like wildfire. I don't think it's going to occur first on the whole among the leadership. neither political or business leaders should be moved. I think there are always exceptions and there are very enlightened political leaders, there are enlightened business people, but on the whole, these people have too much stake on the present system. And they're afraid of change because their own base of power and wealth lies in maintaining the current system. So the change has to come from elsewhere. I don't think it can come from the very poorest people, the very poorest people, maybe two billion people in the world, trying to survive somehow. They have to get the food and the housing and the job and the health care and the education there is a minimum requirement. We can't expect it from that, well, maybe two, three hundred million people who are really the wealthy and the leading classes. It has to come from those who are in between, who have a choice, who are becoming increasingly concerned, and who know that something needs to be done and the hopeless that they will wake up. If there are people who are aware that the world must become integrated, then the question is, can they come together? Can they make the initial step towards this? I think the problem with a global crisis is that from each individual's point of view, it becomes difficult to know how to, what do I do about it? when I say my ego and transform my ego is an illusion. How can I transform my ego when I am dependent on so many other egos? So because of the efforts of the few, changes will start occurring. How? Because the pressure, revolutionary pressure is acting on everybody. It's just that they don't have the right context. So all they need is a trigger. The trigger will be provided by this operational of people who are working together to develop positive emotions. So they affect a much bigger number than is indicated by the little community that started it. So one little change in one little community can affect a much larger human community and the interconnectedness that we have to the internet, interconnectedness of the ego, all of a sudden, without even knowing that it is doing so, will change and establish itself and therefore changes can come very fast. The basic idea is that there's this vast fabric of humanity stretching endlessly into the distance. I'm connected to you and you to others on out endlessly. Your actions can influence the actions and feelings of others around you which in turn then can spread to steal others by not to steal others. If you tell someone they don't influence anybody, they're not going to do anything. But if you tell them they influence a thousand people, they'll change their lives. And that's why I think it's so critical for us to understand first and foremost how and why we are connected. Changing people, they can see opportunities in this. So we have to do this collectively. We have to do this collectively through dialogues first between two people, through relationships between two people and then generalizing it to a whole family, to the entire community, to bigger communities, to the country, to the entire world. Change the society to recognize that we cannot do this by ourselves. We cannot do this alone. It's actually very simple what we have to do. It's just getting people to identify with it to see the benefit of what that offer is, the offer of working together and how cataclysmically better life will be, even materially and spiritually. The lack of connection between people causes all the sadness in the world. No question about it. We are at crossroads. Crossroads. And it's not going to be decided by fate. It's not a destiny. We are at a point where the future of humanity is going to be decided but how people think about it today and how they behave. Awareness. Awakening. These are the key terms. We have a chance to change. One thing we have to recognize is that to change is no longer a question whether or not change is coming. The only question is whether it's coming unexpectedly and abruptly on us so that we can't do much about it or become victim of it or whether we can anticipate it to create those major changes that we bring about the better future. And that is the unprecedented task of the generation already. of the future. A primeira regra é que a empresa não pode ter custos com juros ou bebês. E aí vou começar por ser entre há dois pontos. O primeiro é que as pessoas olham para o dinheiro como números, quando deveriam olhar para ele como recursos. Porque se houver dinheiro, mas não houver recursos para comprar, o dinheiro não vale nada. E se eu olhar para o dinheiro como recursos, vejo que, se eu comparar o presidente a EDP, ganhou 100 mil euros por mês, com as centenas de milhares de pessoas que ganham o salário mínimo nacional, eu veria que as pessoas de salário mínimo levantariam os seus recursos com o Renault Clive, por exemplo. Enquanto que o presidente a EDP precisaria de três caminhões de tiro para receber os seus recursos. O quadro intuitivamente insano, mas algo normal ou tudo dominante. O segundo ponto é algo também muito simples e intuitivo, mas também completamente oposto ao pensamento dominante. as pessoas violentalizaram-se deste facto muito simples. Todos os recursos ou dinheiro que alguém obtém sem trabalhar são obtidos a partir do trabalho de alguém. E isso tem um nome de escravatura. O resultado monetário da escravatura tradicional é exatamente o mesmo. O escravo trabalha e os seus recursos obtidos e os recursos obtidos que o seu trabalho são entregues ao seu dono. E se olharmos no mundo à luz deste facto, verificamos que escravizar ou explorar os outros é o objetivo e num sistema competitivo tem de ser é o objetivo de todas as pessoas e existem inúmeros mecanismos para o fazer. Juros, alugueres, lucros, dividendos, royalties de patentes, reformas, salários reservados, etc. Focando-nos apenas no juro, que é provavelmente o mecanismo mais possível à face de terra, o juro é um mecanismo muito simples. Quem tem outros recursos paga para quem tem muitos recursos. Como é um mecanismo que aumenta a desigualdade, não admira que ele seja proibido por grandes religiões como a islâmica, as senhoras verbá e durante muitos séculos foi mesmo proibido pela igreja católica. O sistema bancário dos países islâmicos não utiliza o juro por esse motivo. E mesmo na Europa existe um banco que também não utiliza, que é o Banco Jack, da Suécia. O Banco Jack é uma cooperativa de crédito com cerca de 40 mil membros, mas cujo conceito não se conseguiu difundir, porque quem lá acusita o seu dinheiro acaba por perder dinheiro. Isso acontece porque, como a pessoa não recebe juros, acaba-se por ser prejudicada por outro mecanismo descriminalizador invisível, que é a inflação. As pessoas pensam que a inflação é um fenómeno de bom tempo, mas a inflação é um imposto escondido sobre os mais povos. Funciona através da manipulação da quantidade de dinheiro posta a circular na economia. Alguém disse certa vez que ter banqueiros a tomar conta do sistema monetário é a mesma coisa que ter pedófilos a tomar conta do infantário. E é realmente verdade. O sistema monetário está viciado de uma forma tão eficaz que as próprias vítimas desconhecem o seu período de funcionamento e até o defendem, como é este caso dos juros. Neste caso dos juros, isso acontece porque uma grande porcentagem de pessoas, como não têm empréstimos e têm algum dinheiro a render, têm a sensação que estão a ganhar dinheiro com esse mecanismo. Mas as pessoas não sabem que cerca de 30% do valor que pagam pelos bens e serviços que adquirem é composto por rendimentos de capitais, como os juros, que estão incorporados no preço final dos produtos. O que resulta na prática que cerca de 80% da população mais pobre paga os juros aos 10% mais ricos. São os escravos e os senhores. Como disse John Boat, ninguém é mais escravo do que aquele que falçamento se acredita ali. Como esta regra incide sobre os resultados perversos do sistema monetário, não posso deixar de divulgar mais meus conselhos. O primeiro são as moedas alternativas. Existem pelo mundo fora em número de moedas alternativas, a considerar, embora não atuam na origem do problema, têm, no entanto, algumas funções importantes. Alertam a população para o problema do atual sistema monetário, eduam os participantes através do exemplo e da prática sobre as regras básicas do sistema monetário justo. permitem a satisfação de utilizar um dia de livro que não esbora nem empobrece ninguém nem alimenta exploradores. Permitem realizar transações de bens e serviços sem precisar de dinheiro oficial e preparam a comunidade para continuar a realizar as trocas básicas necessárias à vida comunitária no caso de acontecer um colapso do sistema financeiro como até é conhecido atualmente na história. O segundo são os bancos éticos, que possíveis como semiéticos e depois também os unidos. São bancos tradicionais, mas que não têm como objetivo um lucro e que tentam aplicar princípios éticos nas suas operações bancárias. Não investem em fundos especulativos, não financiam empresas proibidoras ou de armamentos, são completamente transparentes e apenas financiam projetos com impacto social positivo. A segunda regra é que os lucros só podem ser aplicados produsivamente à empresa ou eliminados pela baixa de preços. Este mecanismo de lucro é o principal causador dos problemas do mundo, porque as empresas, e não podendo esquecer que 51 das 100 maiores unidades económicas do mundo são empresas, e as 49 são países, as empresas passam a ter como objetivo principal o lucro e não o bem-estar das pessoas ou o desenvolvimento humano. E isso não acontece porque os seus funcionários são maus ou egoístas, mas é apenas um resultado secundário das regras do jogo competitivo. Sobre este assunto, aconselho a visualização do documentário da corporação, pois explica muito bem como as empresas têm as mesmas características da definição médica oficial da psicopatia. Vou referir a 4 projetos que já aplicam a esta lei. O primeiro é o conceito de empresa social, criada por Mohamed Yunus. Para quem não conhece, Yunus e o Banco Granite, criado por ele no ano de 1976, ganharam o prémio Nobel pela criação do Miguel Carabias, um conceito que retirou milhões de pessoas da pobreza no Bangladesh. Mas nos últimos anos ele dedicou-se a algo mais importante. vou citar as suas palavras no seu livro A Empresa Social. Avancei no microcrédito para um conceito muito mais alargado. Este outro conceito trará uma mudança fundamental à arquitetura da nossa economia capitalista, aproximando-a de um enquadramento completo e satisfatório ao libertado das falhas básicas que conduzem à pobreza e a outros males sociais e ambientais. Trata-se do conceito de empresa social. Enfim, esse conceito é neste aspecto que há mais parecido com o dinheiro de familiar e destaque duas regras das empresas sociais. A primeira, os investidores só podem reaver a quantia que investiram, ou seja, quem investir mil euros numa empresa social poderá reaver mil euros ou mais um cento, nem sequer elevar em conta em classe B. A segunda regra é que quando a quantia investida for reembolsada, o lucro fica na empresa, para a sua expansão ou melhoramento. Exemplos de empresas sociais no Bangladesh. A Gramin Phone é uma empresa de telecomunicações lançada em 1996 e em meados de 2009 tornou-se a maior empresa tributada do Bangladesh, com mais de 25 milhões de assinantes. A Gramin Danone é uma empresa de produtos lácteos com uma produção mensal de mais de 100 tomadas. A Gramin Shakti ou Gramin Energia tornou-se a empresa de sistemas domésticos de energia solar do mais rápido crescimento do mundo. Como as duas principais empresas de energia e telecomunicações do Bangladesh são empresas sociais, eu fiz um pequeno exercício calculando que pouparia cada português se apenas a Portugal Telecom e a ADP fossem empresas sociais. Cada português pouparia por ano mais de 230 euros. Numa família de 4 pessoas com a minha pouparia mais de 900 euros. Sem levar em conta alugueres, salários milionários e outros mortos. Apenas lucros e juros. e isto apenas em duas empresas. O segundo conceito são as cooperativas. O Código Cooperativo define-as como pessoas coletivas autónomas que através da cooperação visem-se sem fins lucrativos a satisfação das necessidades e expedições económicas, sociais ou culturais de seus amigos. No cooperativismo existem vários setores e setores como cooperativas de produção e cooperativas de consumo têm regras diferentes. Focando o setor de consumo, na Suíça metade da população é sócio de duas redes de supermercados amigos e a co-op que detêm em conjunto 50% do comércio habitável. Por exemplo, um supermercado tradicional como o continente ou livre distribui aos acionistas muitos milhões em lucros e outros milhões em salários aos estores. Uma cooperativa como amigos não distribui lucros ou seja, a base dos preços. e o salário mais alto do grupo cooperativo de Mondragón e aqui estamos a falar de Mondragón é o sétimo maior grupo empresarial de Espanha com mais de 80 mil trabalhadores e um número de negócios de 13 mil milhões de euros. O salário mais alto da Mondragón deste grupo de 120 empresas apenas o salário mais alto do gestor apenas pode ser seis vezes superior ao salário mais baixo. E na década de 80 em que ela tinha praticamente o mesmo tamanho que tem hoje apenas podia ser três vezes maior. Era como o presidente ADP a unir 10B ou o Espírito Santo ganhar em 1500 ou 3000 euros por mês. Ou seja, no número de onde os gestores chegam a ter salários 400 vezes superiores seria uma autêntica revolução. O terceiro conceito é o mutualismo. O mutualismo é um sistema privado de proteção social muito parecido com o Brasil onde o lucro também é distribuído pelos associados através da baixa de preços. E o quarto conceito são as empresas de comunhão. Este conceito foi criado em 91 no Brasil por Chiara Lúbic que é a fundadora do movimento religioso dos copolás e atualmente existem no mundo cerca de 750 empresas. As empresas de comunhão são empresas tradicionais mas que colocam em comum todos os lucros da empresa segundo três finalidades de igual importância. Um terço para a ajuda aos povos normalmente através da criação de pós-trabalho um terço para o desenvolvimento da empresa e um terço para a formação cultural. A terceira regra é ter salários iguais. O motivo é imitar o funcionamento de uma família. É imaginar que a nossa família alargada vive em uma ilha onde cada membro tem a sua função de cultura, pesca, selagem, etc. E copiar o modelo que essa família utilizaria para distribuir recursos roupas, alimentação, alimentação, etc. No nosso site estão mencionadas várias empresas que já utilizam esta regra e um projeto internacional que também tem este conceito é o banco do tempo. No banco do tempo a moeda é a hora por isso todos os serviços têm o mesmo valor e cada hora de trabalho que o membro da comunidade percebe uma hora de trabalho da comunidade independentemente do tipo de trabalho que se exige. Não há serviços mais valiosos que outros. Na empresa MCF poderá haver exceções a esta regra mas essas exceções terão de ser aprovadas pela Assembleia Geral onde participam todos os trabalhadores da cooperativa ou seja por toda a família. Nas cooperativas as decisões são tomadas nas Assembleias Gerais através do método de democracia direta onde todos podem expressar e onde cada cooperante tem um bom. Por isso e à semelhança do que deveria acontecer na sociedade não é aconselhar que as cooperativas tenham um número demasiado alto de cooperantes exatamente para que o topo da hierarquia coordenativa nunca esteja muito afastado da base. Esta regra no fundo é uma cópia da regra número 2 da inexistência do lucro das empresas. Porque embora não aumente o lucro seja associado às empresas ele também existe entre cidadãos. Se recordarmos que todos os seres humanos devem ter um direito equitativo aos recursos terrestres e imaginar que os humanos apenas precisariam de laranjas e se a terra tivesse uma capacidade de produção de 10 laranjas por pessoa então se alguém quisesse ter 12 laranjas alguém teria de ficar só com 8 ou seja alguém tinha um lucro ou enriquecia à custa de alguém ter um prejuízo ou empobrecia e aí a competição continua internamente existindo onde cada indivíduo ou grupo apresenta mil argumentos pelos quais consideram-nos os celores mais laranjas daí que também há a necessidade de eliminar a busca de lucro mesmo entre os cidadãos. Para terminar esta regra não posso deixar de partilhar aquele que é para mim o livro mais importante do meu mundo. que é o Espírito da Igualdade esse livro foi escrito por dois professores universitários britânicos e é o resultado de vários anos de investigação sobre a relação direta entre as desigualdades de rendimento e os problemas sociais. No seu capítulo final apontam formas alternativas para a construção de uma sociedade mais justa e apresentam como alternativa principal o sistema cooperativo. Faço uma breve citação. Conforme a transformar as nossas sociedades as empresas controladas pelos trabalhadores e os cooperativos apresentam a vantagem de poderem coexistir lado a lado com estruturas empresariais convencionais. Podem coexistir novas e velhas formas empresariais. A transformação da sociedade pode começar desde já. Poderemos assim embarcar numa transformação fundamental da nossa sociedade por uma via de transição ordeira fazendo crescer nova sociedade a partir da velha. À medida que o setor das empresas controladas pelos trabalhadores se alargasse as normas e os valores das pessoas relativamente às taxas de promulgação atribuída para diferentes trabalhos diferenciais são aceitáveis acabaria por mudar e deixaria existir no setor privado um patronato incrivelmente rico que convida a comparações e leva as pessoas a pensar que tais salários poderiam ser justificados. Talvez esteja na altura de rejeitarmos um mundo onde as pessoas encaram a maximização dos lucros pessoais como um objetivo lopado na vida. Fim de situação. A quarta regra é que o valor do salário geral é definido pelos clientes. Esta é apenas uma regra inicial de segurança e para adaptar o salário a regiões com diferentes condições. No entanto, este método já é utilizado de certa forma em todos os países democráticos onde os eleitores e atividades e clientes definem os salários dos trabalhadores públicos. A quinta regra é as empresas irem-se integrando em redes onde obviamente todas as empresas da rede utilizam as mesmas cinco regra. Esta última regra coloca tecnicamente as pessoas a darem as mãos começando localmente e alargando a rede até que progressivamente toda a freguesia toda a freguesia todo o conselho todo o distrito todo o país e finalmente até todo o planeta seja apenas uma rede cooperativa social gigante. No mundo já existe muitas comunidades cooperativas o modelo de partida familiar apenas nos dá um objetivo global e impede-as de competir umas das outras. Faz o que Torcom que é um dos professores espirituais mais revelados do século XX diz no seu livro A Psicologia da Cooperação e Consciência Global A ciência da cooperação deve ser ensinada para as pessoas desde a sua infância e trazida até à vida adulta. Deve ser claro para todos que cooperação é uma ciência que pode substituir a psicologia dos disputos antagonismos luta guerra e problemas de sangue. A vida mudará drasticamente quando as pessoas aprenderem como cooperar. A cooperação não pode continuar através da imposição de força ou técnicas totalitárias. As pessoas devem ter uma visão entendê-la e olhar meios para realizá-la. Os indivíduos devem formar grupos e esses devem formar grupos maiores até que todos os grupos se tornem uma humanidade tendo desenvolvido uma consciência global. Essa é a maneira como a dor sofrimento e destruição podem ser eliminados do nosso planeta no futuro. Todos os recursos do globo podem então ser usados para guiar a humanidade para um estado ainda mais elevado de consciência. Vou terminar a apresentação como uma brincadeira vou apresentar o spot publicitário para as primeiras cooperativas do coletivo familiar e para isso pedi a ajuda a um ativista mundialmente conhecido e que vai preferir as palavras finais dessa apresentação para assumir muito bem tanto a situação perigosa em que a humanidade se encontra bem como a solução prática de adaptarmos o modelo de nome utilizado. quem é que já viu o comentário quietos 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 ainda vai é no de baixo já está lá no site do coletivo do coletivo do coletivo There are some very troubling possible futures for our society. Climate change will displace millions of people, and we'll hit pink oil in 2015. Thereafter, the price of oil will skyrocket. So we'll see supply decrease, and we'll see prices of basic foods and every basic commodity spiral upwards. Massive changes are coming, whether we like it or not. I'm not a politician. I'm not looking for your vote, so I can give it to you straight. This system cannot contain it. So who will make the decisions about who gets food to eat, or who goes hungry, or who gets water to drink, and who goes without? Because the idea of allowing mindless corporations or wealthy elites to make decisions about population control is terrifying. The great heroes of our times, people like Gandhi and Martin Luther King, incredible though they were, could not create change on their own. Only the will of the people can do that. And together, we can accomplish anything. Interestingly, the way to win back democracy, end the wars, and save our environment, has just one cure. And it's simple. We live in a capitalist system. Everything we do is based on the exchange of money. The media and the advertising men have termed the things in obedience over consumers, trying to buy ourselves happiness in a throwaway society. This creates such a demand on our resources that our corporations invade other countries to get more, causing untold war and conflict. Then, using the wealth and power that we give them, corporations undermine democracy and justice. However, the unlikely and ironic outcome of consumers is that it means you, the consumer, all-powerful. The way we use money has more influence in our society than anything else. And the way we choose to spend our money can change everything. It's vitally important that you understand this, because this gives you ultimate power to change the world you live in. And by choosing to spend your money wisely, you can promote those companies that do business in a socially responsible way. Without saying a word, you will have sent a clear message that they simply cannot ignore. It will be heard, heeded, and acted upon, guaranteed. This is real power. Do not underestimate the power of that dollar bill in your pocket. The way you spend that dollar already affects economies and lives around the world. Spend wisely, it can fix every problem known to man. The minute we start taking responsibility and spending our money wisely, every politician, every corporation, and leader around the world is going to know that we have woken up. And that is the most important point in this film. All of the abuse in our system happens because we just roll over and take it. But when we get involved and start making the right decisions, everything changes. Our consumer choices are the easiest way for us to get involved in a very meaningful and powerful way. But the issue is our involvement. You and I are taking responsibility. You and I are demanding the truth, learning the facts, and making our decisions accordingly. There are serious decisions to be made about the future of our society. Because there are so many of us, and population levels are rising all the time, we have to drastically reduce our demand for every consumer and product. Breaking the habits of a lifetime won't be easy. Retooling industry and maintaining balance in our markets and economies is a massive undertaking. But we can't address all of these questions. You have the power to deny profits to offending corporations and support those who maintain good practices. You can express the concerns you hold dear and herald a new beginning at every level of our society. This is the 21st century. If we use our resources wisely, there is no reason why anyone shouldn't have what they need. There is no reason whatsoever why people are still starving to death on our planet. And the common man or woman, whether they are Israeli or Palestinian, Protestant or Catholic or Iraqi or American, the common man just wants to live in peace and justice in a clean environment. When we look around the world and we see that that is not the case, we know that the will of the majority is not being listened to. That's the first sign that our system is broken. Government won't make these changes for us. Yet again, it is down to the common man. Please don't just watch this movie and turn away. We can fix this system. Go to the website and take that first step towards an incredible future for all of us. Thank you for watching. Thank you for watching. O que é isso? O que é isso?